Oi pessoal, hoje vamos explorar uma lenda que dá medo só de pensar, o bicho-papão. Prepare-se para uma história de arrepiar, desde a origem dessa criatura sinistra até um relato real que vai fazer você tremer antes de desobedecer seus pais. Lisa, o que foi? Eu tive um pesadelo! Eu sei que é um absurdo, mas eu sonhei que o bicho-papão me perseguisse e se esconde... Bicho-papão, tranque a janela! Bárcio, eu não quero que você se assuste, mas pode haver um bicho-papão ou mais de um nessa casa! Nos tempos antigos, quando as noites eram bem escuras e os sons assustadores da floresta pareciam sussurros sinistros, os mais velhos contavam sobre o bicho-papão. Diziam que ele surgiu de um acordo com as trevas, um ser feito de sombras e pesadelos, que veio ensinar às crianças a importância de obedecer os mais velhos. Sentiam sua presença no vento frio que fazia as velas tremelicarem e nos barulhos estranhos que vinham dos porões esquecidos. Reza a lenda que em uma vila escondida nas montanhas, vivia um menino levado chamado Luca. Ignorando os avisos de sua avó para não sair de casa depois do anoitecer, Luca não ligava para os conselhos, movido pela curiosidade e coragem infantil. Em uma noite escura como Breu, quando a lua se escondeu atrás das nuvens negras, Luca avistou algo se movendo nas sombras. Uma figura assustadora surgiu lentamente, olhos brilhando como brasas, respiração pesada enchendo o ar com um arrepio gelado. Era o bicho-papão, personificação de todos os seus medos. Se você tem um filhote teimoso em casa, compartilhe este vídeo e lembre-os do bicho-papão. Ensine-lhes a importância de obedecer, antes que as sombras da noite os encontrem desprevenidos. Não esqueça de seguir e compartilhar para ajudar outras famílias a lidarem com suas próprias travessuras.